O salve, o Brasil, o sorriso, o mar e o clipe Que a dor e a esperança a terra desce Se o tempo no céu e o sorriso livre A imagem como o zero respondece O canto pela própria natureza É velha só que o alto e o colosso Se o tempo no espelho é sacrianteza A terra adorada Então o Brasil é o Brasil, a pátria amada Os filhos deste sol, esse o nome é gentil Pátria amada, Brasil!